Oval, ontem um padre entrou em contato comigo para dizer exatamente isso Ele disse, eu sou padre, eu ajudo a Canção Nova constantemente Até me chamam de padre da Canção Nova, de paroco da Canção Nova Está lá na paróquia dele na luta Por causa do meu amor a esta obra e ele foi dizendo Eu passei por momentos de muitas aflições, muitas angústias E o Sorrindo para a Vida foi o meu sustento Durante todo esse tempo Sorrindo para a Vida, com a palavra de Deus, foi me levantando Ele disse, sabe aquele fortalecimento, a conta gotas, todo dia um pouquinho Foi assim que Deus foi me erguendo E ele disse, Márcio, eu lutava com um espinho na carne Um pecado que eu não conseguia vencer de jeito nenhum E quando me foi apresentada essa medalha das duas cruzes Esse modo de rezar Essa oração, não é? Posta nesta medalhinha E esta palavra de Deus Do Salmo 90 Porque se uniu a mim, eu livrarei e eu protegerei O Padre dizendo, foi a minha libertação Desde aquele dia, nunca mais eu resvalei naquele pecado Que tanto me puxava e contra o qual eu tanto me empenhava Ele disse, continua a minha luta Mas agora, de vitória em vitória A cada dia eu vou vencendo Porque Deus me conduziu por meio desta inspiração e desta palavra E ele diz, por onde eu vou O que me sustenta é saber Porque eu me uni a Deus Ele me livrará e me protegerá Um testemunho que, olha Se uniu com o testemunho do pastor no dia de homem Foi, foi, foi É verdade São dois pastores, né? Um da igreja católica Outro da igreja evangélica Mas testemunhando o que a palavra de Deus faz conosco Não é nó